Núria Amadruga, novas fotos do recém-nascido encantam fãs, tão perfeitinho. Núria Amadruga foi mãe do pequeno Vicente neste domingo, 4 de dezembro, no dia seguinte. Partilhou fotos na maternidade, de forma a apresentar o filho ao mundo. Agora, foram divulgadas novas fotos do bebê, tanto pelo pai, Vasco Silva, como pela tia. Núria Amadruga, as imagens são encantadoras e estão a deixar os fãs da família babados. Que amor, tão bonito, tão perfeitinho, que delícia, o Vicente é um bebê lindo. Que querido, que fofura, muita saúde e que riqueza são alguns dos exemplos. Veja as imagens na nossa galeria acima. E aqui as imagens de Núria Amadruga com o sobrinho. Vicente vem juntar-se aos manos, os gêmeos Salvador e Sebastião, de 11 anos. E Lourenço, de 4, todos frutos do relacionamento com o produtor e realizador Vasco Silva. Em junho passado, Núria Amadruga anunciou que estava grávida. A notícia foi avançada pela própria através de um vídeo original que partilhou nas redes sociais. Muitos chamam loucura, não chamamos amor, escreveu na legenda das imagens, nas quais a família comunicava à Boa Nova. Veja aqui o vídeo.